O canal do Produtor TV continua a série de entrevistas sobre as principais ações do sistema CNA-SENAR em 2016. Vamos também apresentar as perspectivas para 2017. Hoje o nosso assunto é o trabalho da Comissão Nacional de Política Agrícola. E para conversar comigo eu recebo aqui no estúdio a assessora técnica da CNA, Fernanda Chuantes. Fernanda, bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, Lara. Obrigada. Agora, no âmbito da comissão é construído o documento de propostas do sistema CNA para o Plano Agrícola e Pecuário, que é divulgado anualmente pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e pela Presidência da República. Em 2016, o plano foi divulgado antecipadamente, em grande medida devido à instabilidade política no Poder Executivo. Como ocorreu a construção, então, Fernanda, essa construção dessa proposta em 2016? Vou pedir o auxílio aqui. Aqui está o documento compilado do que a gente apresentou ao Ministério e aos órgãos competentes que tratam da política agrícola no Brasil. Então, diferente do que acontecia em anos anteriores, esse ano a comissão visitou as cinco regiões brasileiras. Eu listei aqui os seis polos de produção agropecuária que nós visitamos, que foi Goiânia, Não-Metoque, Belo Horizonte, Barreiras, Belém e Natal, no Rio Grande do Norte, para coletar as demandas do setor de cada região onde acontece mesmo a produção agropecuária. Então, a gente construiu um documento compilado e, como você falou, ele foi divulgado antecipadamente devido à instabilidade política, à troca de ministro e, como a gente entregou posteriormente, a gente conseguiu fazer ajuste em várias demandas que o setor estava pleiteando. Foi um momento complicado. A gente acompanhou um momento delicado dessa antecipação e o setor estava reclamando que não pôde trazer essas demandas. Vocês conseguiram posteriormente. Exatamente. A gente conseguiu entregar o documento e algumas medidas que não atendiam plenamente o setor a gente conseguiu ajustar ao longo do ano. E quais foram as demandas prioritárias do setor nesse plano agrícola e pecuário? A gente faz uma estimativa de quanto o setor agropecuário precisa de crédito para custear uma safra e também para fazer investimento. E a nossa estimativa se aproximou muito do que foi anunciado pelo Ministério da Agricultura. Então, em 2016-2017, o governo anunciou 202 bilhões de reais para o crédito rural. E a nossa estimativa na CNA, coletando essas informações de custo de produção nas regiões e balizando pela produção de cada região, era de 205 bilhões de reais. Então, nós fomos atendidos na nossa demanda por custeio e o investimento, que nós também pleiteávamos algumas taxas diferenciadas para alguns programas, como o programa de construção de armazéns, para os programas de incentivo à irrigação e para o programa ABC, que permite a regularização ambiental das propriedades rurais, tem esse foco. A gente não foi atendido em redução da taxa de juros desses programas. Mas, posteriormente, o ministro Blairo Maggi chamou a CNA para conversar e ele entende que, nesse ano, como a gente está com inflação elevada, a taxa de juros era compatível. Mas, como esses são programas que foram eleitos como prioridade, na próxima safra a gente vai dar atenção especial a esses programas novamente. É, 2016 foi muito complicado para lidar com taxa de juros, né, Fernanda? Foi meio complicado e complexo para se definir, né? Demorou muito para se definir isso, né? Exatamente. É uma decisão que não depende só do Ministério da Agricultura, envolve Ministério da Fazenda, Banco Central, é o Ministério da Fazenda quem faz a equalização da taxa de juros. Então, envolve vários órgãos do governo, que a gente também está em contato sempre pedindo para ajustar o que for mais benéfico para o produtor rural. Tem até aquele problema que se falava sempre em antecipar, né, o custeio, mas não conseguiu fazer essa antecipação que o produtor sempre precisava porque não se tinha uma definição de taxa no início do ano, né? É, exatamente. Antes de entrar em vigência o plano safra novo, que acontece no dia 1º de julho, sempre tem um período de pré-custeio, que vai de março, abril, maio. E, nos últimos dois anos, a gente tem observado que está mais difícil o acesso ao pré-custeio em decorrência de diferentes fatores. Então, Fernanda, as demandas do setor foram atendidas pelo governo? Então, nós pleiteamos um volume de recursos de 205 bilhões de reais para essa safra. E o Ministério, num primeiro momento, esteve bastante convergente com o que a gente havia calculado disponibilizando 202 bilhões de reais, que é em torno de 8% a mais do que tinha sido na safra 14-15. Então, em relação ao volume de recursos para custeio, o setor foi atendido. Para alguns programas de investimento que nós consideramos prioritários, que é o programa de construção de armazéns, o programa de incentivo à irrigação e o programa ABC, Agricultura de Baixo Carbono, que pode ajudar o produtor a fazer regularização ambiental, por exemplo, que é um investimento que não tem um retorno imediato, nós havíamos pleiteado taxas de juros diferenciadas para esses programas, especialmente para médios produtores. E o Ministério da Agricultura, em conjunto com o Ministério da Fazenda e o Banco Central, entendeu que esse era um ano difícil para redução de taxa de juros, em decorrência da instabilidade política, da inflação elevada que a gente viveu nesse último ano, então a taxa de juros real não seria tão incompatível com a atividade. Na próxima safra, a gente vai continuar buscando essas condições diferenciadas nesses programas, se o setor entender que eles são prioritários, que da mesma forma que nós construímos o plano visitando as regiões, em 2017 nós faremos isso, indo direto ao produtor buscar essa informação. Mas, posteriormente, quando o ministro Blairo Maggi assumiu, esse valor de 202 bilhões de reais foi reduzido para 185 bilhões. Então, houve uma redução de 15 bilhões de reais, mais ou menos, um pouco mais, em decorrência de que as letras de crédito do agronegócio haviam sido superdimensionadas na definição do crédito, como está no site do próprio Ministério da Agricultura, e agora a gente está com o volume de recursos reduzido, então é o que tinha sido disponibilizado em 2014 e 2015. Então, houve essa redução aí, né? Houve, né? Agora, na safra 2015 e 2016, a produção agropecuária, então ela foi muito afetada pelas condições climáticas. Quais os impactos dessas perdas sobre o crédito rural e o financiamento com as tradings? Eu trouxe aqui um dado de recursos de crédito rural contratados nas safras 13, 14, 14, 15 e 15 e 16. E o que a gente observa é que o custeio, ele estava em torno de 80 bilhões nas duas safras anteriores e na safra 15 e 16 foram contratados 100 bilhões de reais para custeio, o que é bastante compatível com os aumentos de custo de produção que tiveram entre 15 e 20% nessa última safra. Muito em decorrência da desvalorização cambial, né? Então a gente importa muito insumo e ficou mais caro para o produtor. Em contrapartida, o investimento que estava na casa de 50 bilhões de reais nas duas safras anteriores caiu bastante para 38 bilhões de reais. Então em decorrência de toda essa instabilidade política, das condições climáticas que foram extremamente severas em muitas regiões, o produtor ficou mais receoso em investir. Então deixou para fazer compra de máquinas nas safras seguintes quando as condições estiverem melhores. Tá certo, Fernanda. Agora, o crédito rural oficial dá alguns sinais de não acompanhar o crescimento da demanda do setor agropecuário. Quais são então as principais dificuldades para o crescimento do crédito bancário para o setor agropecuário? O Sistema Nacional de Crédito Rural foi instituído no Brasil na década de 60, mais especificamente em 65. E ele tinha como objetivo que os produtores adotassem técnicas modernas de produção, insumos modernos de produção para aumentar a produtividade e a competitividade do Brasil no mercado internacional. E esse sistema foi criado baseado na obrigatoriedade dos bancos emprestarem uma parcela dos seus depósitos à vista e dos recursos em poupança para o setor agropecuário. Hoje, essa parcela está em torno de 34% dos depósitos à vista e 74% da poupança rural, que é uma parte da poupança. Só que com esse ambiente bastante instável que a gente tem vivido nos últimos anos, o que acontece é que esse funding, que são os depósitos à vista de poupança, estão reduzindo cada vez mais. Com o desemprego alto, as pessoas passam a sacar o que elas têm em poupança, também o que têm em depósito à vista, porque elas precisam sobreviver, não estão recebendo salário. Por outro lado, também, para controlar a inflação, o governo tem adotado e adotou taxas de juros altas, então os investidores vão tirar seu dinheiro da poupança e aplicar em títulos que sejam mais rentáveis. Então, tudo isso reduz esse colchão que é os depósitos à vista e poupança para o setor agropecuário. Então, é isso que a gente tem observado e é também o que a gente espera para 2017. É, isso é o que garante o plano safra. Agora, a outra parcela dos recursos para o financiamento da safra brasileira vem das tradings e dos recursos próprios dos produtores, vale salientar isso. Em 2016, também aconteceram algumas mudanças nessa estrutura de financiamento que tendem a impactar o setor em 2017 e nas próximas safras. É mais ou menos isso? Isso. Exatamente. Além dessas dificuldades em decorrência da seca, que afetou muito a capacidade de pagamento do produtor e teve a necessidade do alongamento dos prazos de reembolso em várias regiões e o Banco Central editou diversas resoluções que permitem o alongamento desses prazos para os produtores, o produtor foi prejudicado porque ele não teve receita, né, nas regiões que ele perdeu ou por excesso de chuvas ou por seca severa e, além disso, nós observamos um processo de incorporação de várias empresas. A mais recente foi a aquisição da Monsanto pela Bayer. Em dois, três anos anteriores, a gente já tinha tido a fusão da Dow e da DuPont, da Singenta e da Shenshina. Então, no mercado internacional, essas empresas, que são outra parcela que financia a agropecuária brasileira, também estão mais endividadas no mercado internacional. Então, há uma certa expectativa de que elas também restringam um pouco o crédito, principalmente considerando essas condições de secas severas, perda de produção na última safra. Então, isso vai ser levado em consideração. Sim, será. Agora, quais medidas têm sido adotadas para o fomento de novas fontes de financiamento para o setor agropecuário? Então, tendo em vista essa expectativa de restrição de crédito das tradings, a diminuição de receita do produtor que limita a sua capacidade de autofinanciamento e dos recursos bancários, algumas medidas têm sido adotadas no sentido de incentivar que mais recursos sejam aplicados no setor agropecuário. Uma delas foi uma resolução do Banco Central, nessa safra, que direciona 35% de todas as emissões novas de LCA para o crédito rural, mas não a taxa de juros reduzida e que exige equalização pelo Tesouro Nacional, como acontece no crédito rural oficial. Então, os recursos de LCA estão sendo disponibilizados ao setor a uma taxa de juros de 12,5% ao ano, que é uma taxa de mercado já. E, além disso, a Lei 13.331, que foi feita nesse ano, também permite que alguns títulos do agronegócio, que é o Certificado de Direitos Creditórios do agronegócio, o Certificado de Recebíveis do agronegócio, possam ser emitidos em moeda estrangeira. Então, isso incentiva que fundos internacionais passem a comprar títulos no Brasil e esses investimentos vão retornar para o setor agropecuário, pois eles são emitidos com lastro em CPR, por exemplo, ou nota promissória rural, que tenha um lastro com o agropecuário. Ok, Fernando. Nós vamos fazer um pequeno intervalo, nós já voltamos, então, falando sobre Comissão Nacional de Política Agrícola da CNA. É um instante só no Balanço 2016, perspectivas para 2017. Transcrição e Legendas Pedro Negri